Salve, salve! Eu sou o Tomás Giroto Mascarado e você está no canal do Bicho Paulistano e hoje nós estamos aqui pelo meu bairro, aqui na Zona Sul de São Paulo, para mostrar para vocês uma joia da Mata Atlântica. Dá só uma olhada quem está aqui na minha mão, pessoal. É uma lagarta da espécie Metonatemisto, a borboleta do Manacá. Nunca saia pegando esses animais, tem vídeo aqui no canal explicando sobre as taturanas, as lagartas venenosas, então eu só estou com esse animal na mão porque eu o conheço há muito tempo. Vem cá, vem mais para cá para a gente dar uma olhada na casa deles. Esse aqui é o Manacá de Cheiro, é uma árvore que lá pela primavera vai estar cheia de florzinhas brancas, roxas, etc. A única diferença do Manacá da Serra, que a gente está acostumado quando está descendo para a praia, que é rosão e tal, é que esse daqui, a florzinha dele começa roxa e depois vai tornando-se branca. Já o Manacá da Serra, que é uma outra espécie, a flor começa branca e vai ficando rosa. Dá só uma olhada como é que está lotado nessas criaturinhas aqui, pessoal. Elas fazem um serviço de poda natural, né? E tem uma cor aí que a gente pode até associar com cor de animal venenoso, mas elas não têm cerdas. Provavelmente a cor desse animal aqui serve para mostrar para eventuais predadores que ela é um animal que deve ter um gosto muito ruim. Por isso que tem essas cores, né? Cores fortes, cores que chamam atenção, igual essas minhas pulseiras aqui, essas cores na natureza significam cuidado. Então agora eu vou mostrar para vocês, vou desvoltar essa daqui, vou mostrar para vocês como essa árvore, como esse Manacá de cheiro aqui, uma joia da Mata Atlântica que ainda prevalece aqui na nossa cidade. Vem comigo ver como ela está cheia de lagartas. Olha só, pessoal, tem de todos os tamanhos essas lagartas aqui. Elas vão se alimentando, depois elas se transformam em casulos. Eu não achei nenhum casulo aqui ainda para mostrar para vocês, mas se você quiser conhecer aí a metamorfose completa dessa espécie, tem no meu blog. Eu vou deixar o link disponível na descrição. Olha essa daqui, bebezinha. Que coisinha linda. Foca aí, meu amigo. Moda foca. Moda foca. De novo. Ah, e agora sim. Está se alimentando aqui. Fazendo o seu serviço de poda natural. Então se você quiser ver depois como é que é o casulo dessa espécie, como é que é a borboleta dessa espécie, entra no meu blog que tem lá. A gente já acompanhou a metamorfose completa desses animais faz muito tempo. Então pessoal, vamos aí valorizar a nossa flora nativa. Entra no perfil da muda paulistana. Não tem manacá de cheiro ainda, mas tem pitanga, por exemplo, que é uma árvore de mata atlântica que vai atrair mais animais, mais natureza. Afinal, natureza atrai natureza, né? Essas aqui são as lagartas da borboleta do manacá. São aí espécies que a gente sempre vai encontrar relacionadas com a nossa amiga árvore. Aqui o nosso manacá de cheiro que em breve vai estar, meu, perfumando o quarteirão inteiro com as suas flores brancas e roxas aí. É isso aí pessoal, para acompanhar a metamorfose completa dessa espécie, deixo o link aí para o meu blog, mais uma vez, acesse aí, é muito bacana. Tem dessas e de outras espécies também, você vai pirar. Se você gosta de insetos, com certeza vai gostar bastante. Olha só, eu vou encerrar porque ela está fazendo cocô na minha mão. Olha aqui o cocô desse animal, que legal que é. Verdinho pessoal, inclusive é um ótimo adubo. Esses animais, eles podam a planta aqui em cima e devolvem o nutriente na forma de fezes, para a terra, para as raízes, para o ciclo continuar. Olha como é perfeita a natureza. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu sou o Tomás Giroto e me despeço por aqui. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho